Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje vai ser um vlog, eu fazendo algumas coisas Descolorir meu pelo, fazer um monte de coisa nesse vídeo Vou fazer minha unha também, cuidar um pouco da minha pele Então bora lá, se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixa o like aí, se inscreve no canal E comece a me acompanhar lá no meu Instagram Que eu posto meu dia a dia, em tempo real A gente vai ser em formato de vlog mesmo Gente, aqui tá as coisinhas pra poder descolorir os pelos, tá? Eu nunca descolori, aí eu pedi a ajuda de uma menina na farmácia Eu comprei essa água oxigenada Volumes, ela que me indicou Aí comprei esse pó descolorante também que ela me indicou O pincel e o pote eu vou botar nesses daqui, ó Um desses dois Enquanto isso eu vou limpando minha unha Porque eu tô esperando o moço da farmácia trazer um óleo Pra mim botar nessa misturinha aqui E eu vou passar no couro Minha unha tá assim, ó Eu vou tá dando uma limpada nela Já dei uma limpadinha nessas aqui, ó Agora eu vou dar uma limpada nessas com alicate E chegou o óleo que eu comprei Aqui, gente, o óleo que eu comprei Pra passar no corpo Prontinho, minha unha ficou assim, ó, gente Gente, já tomei um banho O óleo demorou muito pra chegar Então eu vou descolorir os meus pelos quando eu chegar Tô indo lá agora que eu vou fazer a perfuração Vou fazer a perfuração aqui E no nariz Sibeli não pode ver eu falando com vocês que ela quer falar também Fala Eu quero tubinho de novo, meu filho Então, gente, aí eu vou furar aqui e aqui Chegando lá eu mostro pra vocês, tá? Acabei de tomar um banho Passei um body spray E tô indo assim Acabou que eu voltei Porque começou a ficar escuro Ventando Vôndo areia no nosso olho E aí eu fiquei com muito medo, né? As árvores estavam tudo balançando O que foi? Gente, dia seguinte Vamos fazer misturinha Porque ontem Bapou o negócio do Isso Vou ter que ir hoje Mais tarde Ou amanhã Fazer misturinha agora O óleo a gente vai passar antes, tá? Antes de passar o descolorante, né? Que é uma dica pra não pinicar Isso aqui é leite, tá? Pra poder não pinicar Duas colheres E vou jogar o pozinho Depois é só mexer Gente, botei uma roupa velha Eu tava ontem Botei uma cueca do netinho Vou passar óleo no corpo agora Pra poder proteger Gente, olha como é o antes Do meus pelos Tá bem escurinho, tá vendo? Como é a primeira vez Eu joguei muito pó Então eu comprei mais água oxigenada Ainda bem que a farmácia entrega aqui em casa, né? Aí eu vou jogar aqui Pra poder ver a consistência que fica Tchau! 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 Não tá pinicando não Mas já tá um tempo, sabe? Gostei dessa misturinha, não tá pinicando A hora que passou uns 30 minutos Mais ou menos Que tá dando só Não é pinicar, tá tipo dando uma ardensazinha Bem pouquinho Tô de boa Gente, já vou tirar, ó Já deixei um tempo Gostei dessa misturinha Além disso, eu botei também umas gotinhas de óleo na mistura E passei óleo no meu corpo e botei o leite, né? Leite eu botei gelado, tá? Gente, não estava um sol forte Mas o mormaço que eu peguei aqui Já me deixou com cor embaixo Ah, ficou a marca da cueca Agora eu vou passar esse olhinho aqui, ó Que é muito importante passar depois Olha, olha como ficou, gente Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês O sol já foi até embora Gente, olha como ficou Passei um olhinho Não está tão claro, né? Já tá querendo ficar à noite Mas já tá dando pra vocês verem, né? Que ficou bem clarinho Bem clarinho Aqui em cima não tem muito pego não Mas aqui embaixo eu tenho mais E ficou bem assim Passei um olhinho, né? Que é recomendado passar um olhinho Pra a pele não ficar irritada O braço como ficou Olha só Olha, gente, como ficou Ficou lourinho, tá vendo? Gostei bastante Pintei também aqui, ó O pulso Uns dedinho aqui Aqui na barriga Olha só como ficou As pernas O dourinho Hoje é dia 17 Hoje já é carnaval Foi ontem que eu pintei meus pelos E mostrei a vocês Mostrei hoje ali no sol Pra vocês verem como ficou Vou lavar meu cabelo Vou lavar meu cabelo Que olha como ele tá Vou lavar Passar a hidratação Que eu vou passar a morte súbita Já estou aqui no banheiro, gente Meu cabelo como tá E ele até cresceu Eu tava bem pequeno, né? Aqui no banheiro bate sol Aí olha só Não sei, gente Nem escovei meu dente Vou lavar com esse shampoo aqui da Braia, tá, gente? Gostei muito dele Gente, vou testar essa escova aqui Pela primeira vez Sibeli tinha penteado o cabelo do cachorro Com essa escova Ele ficou vermelho E caga o sabão no meu olho Até agora eu tô gostando Dessa escova Vou passar agora, ó Essa morte súbita no meu cabelo Aqui com um pentezinho Uma escova Pra poder não botar a mão, né? Gente, fiquei com uma cabeça de ovo Agora eu vou botar essa toquinha aqui que eu comprei também Eu mostrei pra vocês no vídeo anterior Comprei toquinha, escova, tudo essas coisas, né? No vídeo anterior eu mostrei tudo pra vocês Comprei coisa de casa também Vamos lá assistir o vídeo anterior Vou deixar aqui na toquinha Enquanto isso, gente Eu vou passar um produtinho na pele Que é esse produtinho aqui Eu queria passar o açafrão Né? Que eu vi uma dica Uma misturinha Pra poder acalmar a pele, né? Só que aí Hoje é aniversário do meu pai Eu tô corrida Então eu vou passar só A Kinesil aqui mesmo Essa máscara facial É uma máscara Auxilia na oleosidade E limpa a pele também Nem remove cravos E mantém a pele hidratada Já está aberto Porque eu já usei outras vezes É, eu vou usar agora Antes disso, gente Eu vou passar o esfoliador da Kinesil Tá? Esse aqui é um esfoliador Que não pode passar todo dia O outro já é um sabonete Dia a dia, tá? Esse aqui, ó Olha como ele é Ele tem umas pedrinhas Azuis Esse aqui já tem umas semanas Que eu não passo Ele você pode passar Uma vez por semana Ele remove as células mortas Passa ele sempre, não Aí eu tô Tá dando uma leve clareada No meu rosto Tem umas pedrinhas Aí ajuda nessa remoção Prontinho, gente Já removi, tá? Esse áudio, esse Beli vendo desenho Agora, enquanto tá fazendo efeito aqui A máscara Vou tá passando E essa máscara preta Um pouco, gente É porque eu já tinha usado metade Olha só Como ela é Quando a gente se faz assim A gente se sente renovada, né? Mesmo que seja em casa A gente se sente renovada E a gente tá fazendo algo pela gente, sabe? Agora quando você se sente feia E, tipo, tá um dia muito ruim Se sentiu péssima E não tem que fazer nada pra mudar Não adianta Vai só piorar Porque a sua mente vai ficar maquilando Que você não tá bem Que tá feia A autoestima baixa Então, o que que você faz? Tá se sentindo feia? Vai tomar um banho Passa um hidratante, sabe? Faz uma esfoliação no rosto Faz uma subancelha nem que seja em casa Com a pinça Esse dia eu fiz Só pra pinça mesmo em casa, sabe? Só pra tirar aqueles pelos Que fica por fora Então eu fiz Eu só não fiz agora ontem nem hoje Porque eu tava pensando em Fazer mesmo Com a pessoa que eu faço, entendeu? Aí não adianta eu limpar pra ir pra garrafa também, entendeu? Por isso que eu não fiz Mas é muito bom a gente se cuidar Se sentir bem Eu tô sentindo a minha pele melhor Porque eu já tô cuidando dela Desde ontem à noite Assim, porque tem dia Que eu só lavo Que eu lavo Mas na hora de dormir eu não lavo Entendeu? Não é todo dia não Mas tem dia que eu Na hora de dormir eu não lavo Mas quando eu chego meu rosto Tá todo pipocado Quando a corda me encalve Todo pipocado De espinha Aí não adianta Entendeu? Ó, passei a máscara Agora só vou esperar secar Pra depois ir rompendo Agora, gente, eu vou remover Mãe, agora deixa eu tirar Vai tirar? Eu vou Eu já vou ajudar Eu já vou ajudar Tá tirando Enquanto secar Eu fui dando banho Nesse velho Pentei o cabelo dela Gente, já passei O condicionador Sair do banho Olha como minha pele Ficou mais clarinha Tá vendo? Agora eu vou passar O hidratante O hidratante espacial Que veio na Glambox Gente, eu vou deixar O link aí da Glambox, tá? Super vale a pena Vem dar os produtos Dentro dessa caixinha aqui Todo mês Tem uma edição diferente Então vem uma caixinha Recheada de Produtos de beleza Tá? É 67 E 41 Se eu não me engano Plano anual Todo mês Vai vir uma caixinha De 5 a 7 produtos Somando mais de 240 reais Em produtos E você só vai pagar 67 E 41 Então vale muito a pena Olha só A outra É de janeiro Já tem algumas coisas Que eu tirei daqui de dentro Tá vendo? Essa não veio em formato De caixinha Veio em formato De necessaire É a Glambox de verão Pra você levar pra praia Essa necessaire Com essas coisas E veio um Body's Play, ó Veio um Body's Play Da Natura Cara, vem produtos Muito tops, tá? Vale muito a pena Pagar 67 reais Só os 67 reais Já pagaria isso aqui E só isso Então vem um monte De produto Ainda veio a necessaire Muito cheiroso isso aqui Amora vermelha E jabuticaba Muito cheiroso Cara, tô amando Tô com vários produtos agora De corpo De rosto Olha aqui Tô amando Esse aqui também Vem na Glambox Mas vem na Glambox de dezembro Eu vou mostrar pra vocês A Glambox de fevereiro Que é a Glambox de carnaval Aí quando chegar Eu mostro aqui no canal Vou passar o hidratante facial De maracujá Agora eu vou finalizar Meu cabelo, né? No caso eu vou passar Só o creme Pentear mesmo Porque eu tenho que ir lá Na minha mãe Gente, essa escova aqui Eu gostei bastante dela Comprei lá no shopping Da multidão Foi 15, eu acho Ela é da Rica Muito boa Essa daqui foi melhor Pra pentear o cabelo Da minha filha Essa daqui já Deu pra pentear o meu Mas a minha filha Já ficou meio ruim Então a outra é melhor Pra mim Pentear o cabelo ideal As duas são boas, né? Mas essa daqui Da Rica foi melhor Gente, olha como esse finalizador É perfeito Deixa o meu cabelo Cheio E volumoso E olha só Muito lindo, cara Gostei muito desse produto Até agora eu gostei De todos os produtos Que vem na Glambox Fica muito enroladinho Meu cabelo Quando eu passo Eu já mostrei lá no Instagram Também uma vez O pessoal viu Falou que o cabelo Ficou bonito Olha só Quem me segue lá Vai saber Tá vendo como fica Cacheadinho Eu gostei muito, muito Ó, esse produto aqui Dessa marca Jaques 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 Janine Vende lá também No site da Glambox Se vocês quiserem Passar lá no site Pra dar uma olhadinha Eu indico Olha só que perfeito Os cachinhos ficam Eu nem finalizei ele Por parte Só porque eu ia lá Furar o meu nariz De novo O tempo tá, ó Horrível Ventando Ai, tô chateada Ia furar meu nariz E minha orelha Passar esse hidratante labial Que também veio na Glambox E deixa meus lábios Brilhoso E hidratado Olha só Parece até que eu passei Brilho labial O bilhão hidratante labial Ó Rosto muito dele Da Ruby Rose, gente Vou passar também, ó Esse gel incolor Que também veio na minha Glambox Gente Vou ficar cheia de produto Da Glambox Por isso que eu falo Vale a pena Você consegue se cuidar, sabe? Pagando assinatura Você tem produtos De beleza em casa Pra você se cuidar Ó Isso aqui Ele pode passar nos cílios E na sobrancelha Vou passar aqui na minha sobrancelha Porque a minha sobrancelha Não tá feita não Sabe? Aí eu só passo Pra ela ficar certinha Porque Conforme ela não tá feita Começa a bagunçar sempre Então com esse gel Fica certinho assim Não sai, entendeu? Então eu passo E fica já no lugar Gente Meu quintal Tá parecendo uma piscina Olha isso Carnaval Vai ser assim, gente Olha aqui Tá literalmente Uma piscina Muita chuva Gente Vou começar a fazer Minha unha do pé Tá chovendo muito Enquanto isso Vou fazer minha unha do pé Aqui com a mocinha Aqui tem coisas de esmalte Aqui aqui a encate Essas coisas Palito Então bora lá Gente Olha o resultado da unha Ficou assim Olha como ficou Gente Claro, gente Fiz em casa mesmo Dei um jeitinho Até que ficou bom Então foi esse, gente O vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece De deixar o like De se inscrever no canal De me seguir no Instagram Tá bom? Comece a me acompanhar Por lá Fiz minhas unhas Descolorei meus pelos Cuidei da minha pele Cuidei do meu cabelo Então eu espero muito Muito que vocês tenham gostado Tá bom? Gostei muito O próximo vídeo, gente Vai ser eu me arrumando Com vocês Para o carnaval Vou usar a contabilia Que eu falei com vocês No vídeo da Shen Tá bom? Então espero vocês No próximo vídeo Tá? E é isso Até o próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau Tchau Amém.